Agora, 4 horas e 13 minutos, vamos falar de um avanço da medicina. A União Europeia e o Japão devem decidir ainda esse ano sobre a aprovação de um novo medicamento para amenizar os sintomas do Alzheimer. Esse tratamento já foi aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Esse remédio é o Lekembi. Ele atrasa moderadamente o agravamento do Alzheimer em pacientes que estejam em estágio inicial da doença. O remédio foi considerado seguro e eficaz depois de um estudo com 1.800 pessoas. Lembrando que o Alzheimer afeta a memória e outras funções cognitivas. A FDA, que é o equivalente à nossa Anvisa aqui, informou que a caixa do remédio deve ter um aviso destacando possíveis efeitos colaterais e riscos associados ao medicamento, como inchaço e hemorragia cerebral. Ainda não há previsão para a chegada desse remédio ao mercado nos Estados Unidos. Mas, quando chegar, ele deve custar alguma coisa em torno de R$ 125 mil por ano. Para falar um pouco mais sobre os efeitos desse medicamento e esse avanço da ciência e as perspectivas para o futuro, nós convidamos o neurologista Rafael Higashi. Muito obrigada pela sua participação aqui na Globo News. Obrigada por nos ceder aí uma parte da sua tarde de sábado. Obrigado, Leilani. Obrigado a todos pela atenção. Dr. Rafael, vamos tentar explicar para os leigos que nos assistem de que maneira esse remédio funciona no cérebro. Bom, vamos entender o seguinte. É realmente uma inovação na maneira de tratar a doença de Alzheimer, porque até então todos os remédios eram focados basicamente na neurotransmissão cerebral. Basicamente, não se intervinha de maneira focal na causa primária que lesa a degradação neuronal. E já se sabe há muito tempo que um dos principais mecanismos, se não o principal, é a formação da placa beta-amiloide. Essa placa destrói os neurônios. Então, basicamente, essa medicação não é... Na verdade, é um anticorpo. Descobriu-se que pessoas que não tinham Alzheimer tinham altos níveis desse anticorpo no sistema sanguíneo. Então, retiraram, fizeram em laboratório esse anticorpo, que é um anticorpo monoclonal específico, IgG, que faz com que aquelas placas cerebrais que se formam, que a placa beta-amiloide é destruída no sistema nervoso central. Para ter sua ação de maneira eficiente, ela é feita de maneira endovenosa. Ela vai... Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse avanço. A gente vem aí, a ciência vem buscando maneiras de lidar com o Alzheimer, de evitar o Alzheimer, de controlar o Alzheimer há muito tempo. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente em que níveis estão aí as pesquisas a respeito de Alzheimer, que é uma doença que atinge tanta gente. Olha, isso... Você imagina que desde mil do século passado, a gente praticamente não tinha, digamos, mudanças de paradigma, em relação... Todas as medicações que nós temos atualmente, seja a adonepesila, a galantamina, a rivastigminos, as medicações atuais que nós temos, ela basicamente... É a mesma função, neurotransmissão. Otimizar a neurotransmissão. Mas em momento nenhum as medicações atuais atuam, atuavam, com agora a exceção dessa medicação, em retardar o desfecho final da doença. Ou seja, a realidade que as medicações atuais até então, nós conseguíamos dar uma certa melhora da funcionalidade, mas no final das contas, a evolução da doença permanecia a mesma. Então, imagina que agora nós temos uma possibilidade, isso é importante compreender de uma maneira mais profunda, uma possibilidade não é definitivo, porque esse estudo foi durante um ano e seis meses. Ou seja, durante um ano e seis meses, houve sim uma diminuição da evolução da doença em 37%. Veja, o estudo é um ano e seis meses. Pode ser que, com o tempo de tratamento, essa diferença, essa diminuição da evolução ainda se alargue mais, quem sabe 50% ou mais, ou talvez não. Então, nós saberemos realmente a real eficácia à medida que essa medicação vai para uma próxima fase, que é a fase 4, que é a fase onde ela é lançada no mercado e a própria indústria, os estudos vão dizendo o quanto melhor realmente foi em relação a esse estudo primário. Compreende? Então, é realmente uma mudança de paradigma. E uma medicação que, com poucos efeitos colaterais, essa que é bem a realidade, efeitos sérios. Para você ter uma ideia, a mortalidade do estudo, com 1.800, 1.795 pacientes, basicamente metade desses usaram o Lecambi, metade foi placebo, desses a mortalidade foi 0.7%. Mas você imagina, 0.7 é muito, quase 1%. Não. Se você compara com o placebo, aquele que recebeu nada sorofisiológico, a mortalidade foi de 0.8%. Então, repare que, apesar de ter algumas questões importantes em relação ao cuidado... Pois, doutor Rafael, desculpa lhe interromper, porque eu queria falar exatamente sobre os efeitos colaterais. Porque a própria FDA pediu que seja colocado em letras grandes essa ressalva de problemas de inchaço e de hemorragia no cérebro. Então, há uma preocupação com esses efeitos colaterais, né? Exato, Leilane. Olha, eu acho que a gente poderia aprofundar mais, falando exatamente sobre isso que você está falando, para ser mais profundo. Olha, atualmente, para entrar nesse tratamento no Brasil, nós temos um caminho muito longo pela frente. Veja bem, Leilane. A pessoa, primeiro, tem que estar num momento de Alzheimer, a gente chama de déficit cognitivo leve ou inicial, ou seja, praticamente nenhum sintoma. Muito leve. Isso é o mais difícil de diagnosticar, não é numa fase avançada. Além disso, você precisa fazer um exame, dois exames, ou um ou outro, ou um exame de líquor, ou um exame de cintilografia, com captador de beta-amiloide, que são pouquíssimos centros no Brasil que faz isso, para detectar essas placas amiloides. Confirmar na pessoa. E após o tratamento com infusão, você tem que acompanhar com ressonâncias seriadas, basicamente, na sétima, na décima quarta, ou seja, você tem pelo menos algumas avaliações de ressonância. Veja, que população brasileira terá, nesse momento, a possibilidade real de enquadrar num tratamento como esse? Então, estamos falando ainda num futuro muito distante, se a gente tomar em conta, levar em conta a realidade brasileira. Exatamente. É isso que nós temos que compreender. No entanto, vamos compreender que toda medicação, se fala em medicina, sofre ajustes. Sofre ajustes à medida do tempo. Se, nesse momento, nós temos que batalhar para isso ser aprovado no Brasil, por quê? À medida que se aumenta, mesmo que seja uma população pequena que faça esse tratamento, vai ser viabilizado esse tratamento no Brasil, mais concorrentes vão, entram no mercado, e isso começa a baratear. Remédios que, há 30 anos atrás, custavam uma fortuna, hoje são baratíssimos. Então, nós temos que compreender que isso é o início, é a esperança, é o caminho. Mas, no momento, está muito longe da população brasileira. Professor Rafael Higashi, muito obrigada pelas suas explicações, muito obrigada por nos colocar, assim, na real desses fatos. Agora, o senhor usou uma expressão que é perfeita, que é o caminho da esperança. São os passos que precisam ser dados para que, no futuro, a gente consiga lidar melhor com essa doença, controlar, retardar os efeitos dessa doença. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado a todos.